Faltam 150 dias! Estamos nos aproximando mais e mais da Consciência Cristã 2025 e por incrível que pareça, já estamos a 150 dias do encontro. E lembramos a você que esse período de contagem regressiva deve ser diferente de qualquer uma outra. Não devemos nos preencher de boas expectativas apenas. É necessário que haja preparo, intercessão e, acima de tudo, compromisso com a sua edificação e com seu crescimento espiritual. Assim, você não chegará aqui despeço, mas estará preparado, com propósito, pronto para viver tudo aquilo que a programação do evento tem a oferecer. Quantas e quantas vidas já passaram por aqui e já testemunharam de experiências singulares? Seja você também uma delas! Ore, a partir de agora, por esse encontro, por sua vida, por todos que estão empenhados na realização da Consciência Cristã 2025 e por todos os preletores que compõem a sua respectiva programação. Assim, você se prepara da melhor forma para vivenciar uma das melhores experiências da sua vida.